Olá companheirada, eu sou o Marcos Breda, sou do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tatiano Tavares, membro da coordenação do MLT no Brasil. Meu nome é Tairi, sou do Homem dos Pequenos Agricultores de Santa Catarina. Sou a Geraldete de Souza, moro no Rio Grande do Sul. Vim do Rio Grande do Sul, sou coordenador do MPA Estadual. Eu sou o Zé Jesus, do MPA Bahia. Meu nome é Edneide Rocha, sou o MST do Distrito Federal. Meu nome é Yuri Paulino, sou do Movimento dos Ativistas do MPA Bahia e do MPAB. Estou vindo do estado do Pará e só vamos desocupar Brasília quando não tiver mais nenhuma ameaça à democracia. Nós estamos aqui apoiando o acampamento e só saímos do Brasília depois que parar esse golpe contra a democracia. Estamos ocupando o Distrito Federal para dizer não ao golpe, sim à democracia. Estamos aqui defendendo a democracia e só sairemos daqui quando derrubar o golpe. Estamos aqui em Brasília para defender a democracia. Só saímos daqui com resultados. Não adianta vir para cá querer dar o golpe contra o brasileiro que nós aceitamos. Catarinenses mobilizados tanto aqui em Brasília como em Santa Catarina para fazer frente ao golpe. E vim aqui dizer não ao golpe, sim à democracia. Nós estamos aqui em Brasília acampado contra o golpe. Só vamos desocupar Brasília depois que acabar com o golpe.